Olá, gente! Nos 50 segundos da semana, nós fizemos uma audiência pública importante na Comissão de Educação sobre a história e a cultura afro-brasileira nas escolas públicas. Uma lei que existe desde 2003, nunca saiu do papel. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça aqui no Rio de Janeiro, lugar onde a história negra é tão forte. Fizemos também uma visita e passamos o debate no acampamento do Rua e dos Juntos, centenas de jovens do Brasil inteiro sedentos por mais democracia. Enfim, apresentamos um projeto de lei sobre vítimas de violência, inclusive os policiais. Esse projeto recebeu diversas emendas, saiu de pauta, mas vai voltar. Esperamos que seja aprovado. E domingo agora, domingo de Páscoa, vai estrear um programa da gente que será mensal, é o Andar com Fé, um debate com religiosos sobre direitos humanos, fé e democracia. Assista, domingo de Páscoa. Tchau, tchau.